No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que não saiu o vídeo do vlog do jogo de ontem ainda, mas em breve vai estar no canal, até de noite aí, a gente vai estar postando o vídeo que eu fiz lá na arena, na nossa vitória de Grêmio 2 e Novo Horizontino 0. Vamos pras notícias então, vamos falar um pouquinho aqui, tá? Primeiro de tudo, Lucas Leiva está muito, 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 muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio, tá? O Grêmio fez a proposta, Denise Abraão falou na coletiva de ontem que o Grêmio já está namorando, já está andando de mãos dadas, né, namorando ali com o Lucas Leiva e já está há um tempo conversando e agora está na fase de namoro. Então o casamento, né, o match ali vai acontecer muito, muito, muito em breve. Beleza? Gurizada, outra coisa, já vou falar um pouquinho mais sobre o Lucas Leiva. Só quero lembrar, não lembrar, né, mas passar pra vocês uma informação. Diego Ribas, foi, tá rolando um boato que ele estaria conversando com o Grêmio e poderia acertar com o Tricolor. Porém, a informação do Juliano Brito, lá da Copero TV, vem o seguinte, que ele falou com o empresário do jogador, diretamente, e ele disse, Diego não joga em outro time no Brasil se não for o Flamengo. Então tá explicado aí o boato do Diego Ribas no Grêmio, beleza? Continuando agora sobre o Lucas Leiva, por que ele está muito próximo, além do Deleza Abraão já ter falado ontem, né, que está, cara, muito, já está numa fase de namoro, já estão conversando. Porque o Grêmio fez uma proposta, assim, né, maior do que tinham comentado anteriormente, até que eu tinha trazido aqui pra vocês. É uma proposta melhor pra ele e, possivelmente, com mais tempo de contrato, porque antes era até o final do ano e com a possível subida, daí, iria aumentar salário, ia ganhar bônus e, então, ser renovado. Mas, a princípio, vai ser já com um contrato maior, com bônus pra caso suba e com o valor, né, de... Cara, antes estava estipulando 250 mil por mês, mas eu acho que vai chegar na casa, assim, um teto de 500 mil, tá? 450, mais ou menos isso. E, com a subida do Grêmio, como o Grêmio vai ter mais caixa, vai ter mais, né, valorização aí, vai receber mais pelas questões das cotas, ele subindo pra Série A. Então, vai ter um aumento salarial, que ainda não sabemos qual é, para o Lucas Leiva também, tá? Caso o Grêmio suba. E é por isso que o Lucas Leiva está muito próximo do Grêmio e isso pode acontecer, sim. Pode estar sendo feito o anúncio muito em breve, tá, gurizada? O Grêmio aí subiu, de fato, o valor de 250 mil pra 350, mais bônus, caso suba. 350, mas que pode, cara, igual eu falei, conforme a subida do Grêmio, pode chegar aí até uns 500 mil por mês no ano que vem. Beleza? Outra coisa, havia uma cláusula que parte do pagamento seria feita caso o jogador disputasse pelo menos 60% dos jogos. Tinha mais essa cláusula também, que o Grêmio já fez em alguns jogadores, né, anteriormente. E essa oferta, que tinha esse aproveitamento de 60% e era 250 mil, foi recusada, tá? Foi recusada por esse Grêmio, refez a proposta para o Lucas Leiva, que agora deve aceitar. 350 mil, mais bônus, mais tempo de contrato, mais aumento salarial caso o Grêmio suba. E eu não acho nada injusto pela qualidade que tem o Lucas Leiva, até porque é o trabalho dele, ele não vai vir jogar de graça. E ele ainda vai receber muito menos do que vários jogadores do elenco que não jogam nada. Beleza, gurizada? Então, o vídeo é esse aí. Em breve aí tem o vídeo aí do vlogzão lá na Arena do Grêmio, que eu já gravei, óbvio que eu já gravei, né, foi no jogo, mas eu não editei ainda. Eu vou terminar de editar e já vou postar na sequência. Beleza, gurizada? Te inscreve no canal, deixa o likezão, te inscreve também lá no Papo Copeiro, que é o meu podcast de Grêmio, tá? Eu e mais dois brothers aí, lá do Papo Copeiro. Estamos em breve com um, mano, uma baita surpresa e vão ter convidados muito especiais para vocês que são gremistas, cara. Não podem ficar de fora, beleza? Abração, tamo junto. O link do Papo Copeiro vai estar na descrição e no comentário fixado. Quero vocês se inscrevendo lá. Valeu, abraço. Fui! Fui!